Oi, gente! Tudo bom com vocês? Esse vídeo vai ser único, inesquecível e vai ser maravilhoso pra gente. Pra vocês também, eu acho. A gente conseguiu reunir Leda Nagli, que é mãe de Tudanagli. Opa, até de você! Que é o meu namorado lindo e maravilhoso, Egeiro de Kika Sata. Filhos versus mães. Ou mãe versus filhos. É o pinto ou a galinha ou a galinha ou o pinto? A gente não sabe nada. A gente não sabe como a gente vai brincar. A pergunta vem do além. E a gente vai ver quem sabe mais. Eu acho que a Leda tem muita chance de ganhar, porque ela é mais ligada aqui que nós três juntos. Ei, Ledinha. Não vai ser difícil você ganhar da gente. A minha mãe é desligadona. Você não. Eu também. Eu sou filha dela. Eu sou filha dela. Você tem um pouco de medo de participar desses games, ou você gosta? Não, tenho medo. Isso é um novo momento na vida de Leda Nagli. Nesse momento descontraída. Nesse momento do YouTube. Não, mas sabe o que acho mais legal? É que a Leda passou a vida inteira conseguindo intimidade da vida das pessoas que ninguém conseguia. Seja de Carlos Drummond de Andrade ou Zeca Pagodinho. Só que dela é difícil a gente conseguir. É. Essa intimidade. Carlos Drummond de Andrade não é muito de falar. Com gente de Itabia na minha vida, no meu ser. Olha, gente. Tá ouvindo, mãe? Vou colocar a música na sua época, tá? Bota aí do lado direito. O que é que tá tocando? Tá ouvindo o que eu tô falando? Tudo. O certo é você não ouvir. O que é que tá tocando? Nossa, olha só o barulho que tá. A minha mãe reclama que tá alto, mas ela escuta tudo. Ela tá ouvindo? Não, gira. Tá muito alto? Tá conectado esse fone aí? Tá tocando alguma coisa? Não, já falamos assim mesmo. Não tá tocando nada. Ai, não deu nada. Ih, parou então. Parou? Não tá tocando. Ai, porque você... Tá conectando só um. É claro, Duda. Tem que conectar o fone. Não, ele conecta os dois, eu acho. Então vai ter que esquecer a rede de um. A varra. É. Duas horas depois... O que essa mãe mais gosta de fazer? Ela gosta de comer. Ou dormir. Dormir. Dormir também. Adora dormir em qualquer lugar. E comer. Ela gosta de comer bastante. E comer. Eu não posso ajudar ela. Eu quero que ela perca. Mas eu sei o que que é. E não é nada disso que ela vai falar. Minha mãe gosta mais de ficar comigo. Então, se a mãe gosta mais de ficar com você. E eu, se tu falando, minha mãe mais gosta de comer. Meu bem. Meu bem. Meu bem. O que você mais gosta de fazer na vida inteira? Acho que é dormir. Eu falei. Eu falei que minha mãe gostava mais de comer. Tudo é? Não. Sua mãe gosta mais de dormir. Depois eu achei que ela ia falar. Ficar com meus netos. Aí eu falei assim. Mãe, você vai falar que ela mais gosta de ficar com os netos. Mas, mãe, você gosta mais de comer. Você abre. Primeiro, quando você só abre o olho. Nem pra você me ver. Quando você vê seus netos, você abre o olho. Igual quando você vê comida. Quando você vê comida, o seu olho arregala, mãe. Você come com 1,80m de tamanho. Não. Eu acho que a Duda respondeu comer. Ainda não. Eu não. Não, você tem que falar. Eu quero que você é mãe que você não. Não. Ela falou não. Não o quê? Não o quê? Não o quê? Não. Eu gosto de... Não, eu já falei. É verdade. Eu gosto mesmo de ver o Duda. Mas a primeira não falou comer. Não. Ela não come. O Duda vai dizer comer. Mas eu gosto mesmo de ver o Duda. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. É muito óbvio. Mas é comida japonesa. Faz sentido. Massa ou pão de queijo? Massa. Ela é mineira. Não, pão de queijo. Ela é mineira. Ela é mineira. É a sua comida preferida. É a minha comida preferida. É. Ai, mãe. Você não vai fazer nem um pontinho, será? Comida japonesa. Mas depois que eu pensei... Não, não pode ser um gênero inteiro de comida. Comida japonesa envolve um monte de coisa. De yakisoba até sashimi. Agora já foi, meu amor. Já foi, já foi. Olha a comida japonesa. O que você mais gosta de comer na vida? Massa. Ah, quase. Sim, mas eu respondi outro tipo mais específico de massa, que é... Macarrão. Não. Você como mineira... Não, eu já perdi. Ela já respondeu, já perdi, mas... Pão de queijo. Ah, eu falei pão de queijo. Primeiro eu falei massa, depois eu corrigi pra pão de queijo. Ah, eu como comida? É massa. Mas pão de queijo é o quê? Massa. Pão de queijo... Pão de queijo é... É uma massa, não é? Não, mas você tá certo. Eu costumo dizer que a coisa que eu mais gosto de comer na vida é pão de queijo. Então quem errou foi ela, não fui eu. Qual é a música preferida da sua mãe? A minha mãe... A minha mãe... Quem foi, mãe? A minha mãe nunca foi de ouvir muita música, assim. Ela só cantava música pra todo mundo ouvir, mas ela gosta de MPB. Ela adora MPB. Ah, sabe que eu não lembro muito da minha mãe pegar e colocar uma música... Ah, não. Só quando ela tava triste. Quando ela tava triste, ela botava o som bem alto, assim. E ficava cantando, andando de um lado pro outro pela casa, assim. Aí eu sabia que ela tava triste quando ela tava ouvindo música alta. Fora isso, ela não ouvia a música. Deixa eu pensar aqui, MPB também. Mas pode falar um gênero inteiro aqui. Fala uma música só. Ah, minha mãe gosta de... Ela ouvia Caetano, ouvia... Mas ela gosta muito do Blue Santos. A música preferida da sua mãe? Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. 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 Sabe que quando eu tava no colégio, a gente teve que cantar música japonesa também? Tchum. 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 Ah, eu gosto de música... Popular, assim. Tipo, Caetano. Tchum. Ponto pra mim. Eu não respondi essa. Eu falei Caetano. Falou, falou. Mas eu acho que eu não respondi. Você falou que sua mãe também. Que sua mãe só tava com música. Eu gosto de perguntar pra ela primeiro. Eu fiz a pergunta. É, você não fez a pergunta. Eu gosto de música popular brasileira. Mas eu acho que eu fiquei... Falei, falei, não... Não, você falou assim. Você falou. Falei? Eu gosto de música popular brasileira. Eu gosto de música popular brasileira. É. É a minha arte. Mas eu lembrei que você nunca escutava música, né? A não sei quando você tava triste, assim. Você escutava música no máximo, mas aí... Ia cantando Betânia. Aí é Clara Nunes, aí é Betânia. Paulinho Mosca, Clara Nunes. Mais uma vez eu virei na música do Paulinho Mosca. A seta e o Alvo. O Alvo. A seta e o Alvo. Uma vez eu abri a porta... A seta e o Alvo. 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 Fiquei choque assistindo a seta. É um segundo. Vou te explicar. Ele morava na porta meio até em frente. E ficava toda hora na minha casa, assim, sem avisar. Ai, não. Mas eu tava escutando música. Eu tomei uma e fiquei lá dançando. Ela lavava a gaveta ouvindo tudo, entendeu? Exorcizando meu joquete. Aí ele ia até no meio do Alvo, dançando do Alvo. Vilaça, ansieda. Então me diz qual é a graça. Eu sei muito bem o que acontece. Você sabe, cosquinha você. Cosquinha. Eu faço cosquinha nela. Querendo jogar as coisas de mim, ela já quebrou um monte de coisa jogando em mim. E a minha mãe, o que eu mais faço é que eu faço muita bagunça. E ela quer arrumar tudo. Ela quer subir meu quarto e arrumar meu quarto. É. O que eu faço com uma xerita? A bagunça. É! Três pontos! Três a dois. O que mais que eu faço, gente? Eu subi agora. Aê! Qual foi a melhor surpresa que você já fez para ela? Fora nascer? A música parou aqui. Ihhh! Tá roubando aqui, ó. Ah não, comecei. Nossa, que alto! Olha a música que eu coloquei. Marcos Vale. Eu fiz uma redação que foi para o Jornal da Escola. Foi para o Jornal da Cidade. E era uma redação no Dia das Mães. E eu também fiz várias surpresas para a minha mãe. Deixa eu tentar lembrar uma. Uma especial. Ah, essa já tá boa. Qual foi a melhor surpresa que eu fiz para você? Pensa bem, mãe. Uma que você sempre fala. Quando você vai contar. Posso dar uma dica? Não, não pode. Calma. Primeiro vamos ver. A Daleta nem lembro o que ela foi, tá? Ela também não sabe essa. A gente tá mal de surpresa. Olha, depois que você nasceu... Opa! 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 Quatro a três, porque a minha mãe não lembrou ainda. Não, deixa ela voltar. Ah, vamos voltar. Última chance. Deita aí, Lida, que vai demorar agora. Deita aí, Lida. Vamos ver que tá dormindo. Fala o que é. Foi aquela carta que você me escreveu. Aeee! Você não deu palca não, né? Juro que deu. Que cara. Não, você escreveu uma... Quando a gente te levei para o Rio. Não foi isso, não. Eu fui deixá-la no Rio. Ela escreveu uma carta, eu e meu marido devemos chorando no Rio. Aaaaa! Estamos de volta! Hoje é a continuação. Isso se Dona Kika continuar acordada. Gente, não vamos esquecer de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e se inscrever no casal, no casal, no canal da Leda Nagli, tá? Ai Ledinha, a nossa entrevista ficou muito legal, já foi pro Arvin, já foi, já deve ter ido, hein? Nossa entrevista também, ficou muito legal. Nossa entrevista ficou muito legal. E a nossa DR também. Também. E, ó, Duda, canal do Duda Nagli, gente, que tá muito legal também, tá? Vamos se inscrever no canal do Duda Nagli, no canal da Dona Kika e no meu, vamos se inscrever, tá bom? Todo mundo tem canal. E curtir, compartilhar. Vamos curtir, compartilhar, apertar, apertar o sininho. Gente, e comenta aí o que vocês querem ver, quem vocês querem ver nesse canal também. Comenta aí, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo. Obrigado.